Olá minha gente, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo Estamos aqui na roça, essa aqui eu vou mostrar aqui pra vocês a casa que tem aqui na roça Aqui ó galera, já tô mostrando aqui ó, depois da roçagem Vocês podem ver no outro vídeo aí ó, que meu pai tava roçando e aqui é depois que já fez o trabalho da roçagem Meu pai roçou aqui O mato já tava alto aqui, teve que dar uma roçada aqui Podem ver aí ó Podem ver tudo roçadinho, ficou mais bonito Aqui é a casa Naquela direção lá tem uma fazenda Não é pertinho não, tá uma distância boa daqui lá Nessa reta bem longe, tem uma fazenda Dá pra escutar os cachorros latindo A pessoa mora em um lugar desse aqui pode se considerar um paraíso Um lugar sossegado, calmo, sem zoada de ninguém O barulho que escuta é só dos bichos, dos animais, dos passarinhos Aqui, aqui onde eu moro aqui, fica em Léus, na Bahia E o sol tá lindo, sol Tá bem quente E aqui é a casinha da roça Vou mostrar um pouquinho aqui por dentro Aqui é a sala Tem dois quartos, uma pedrinha Fogãozinha da lenha Fogãozinha da lenha Fogãozinha da lenha aqui ó Não se incomode com a zoada não que é a roçadeira E aqui é o fundo da casa O meu pai roçando aqui ó Já tá ficando melhor Depois que roçou Ali embaixo é onde tem a bica Que cai a água da nascente E a descidinha aqui ó Desce aqui Logo ali embaixo tem uma bica Onde a água da nascente cai É isso aí galera Mostrando um pouquinho da casa aqui Pela frente Aqui tá Eu tô pelo fundo Aqui é o fundo da casa Tudo de bom aqui galera Um ar puro Um ar fresco Pé de capim santo aqui ó E aqui é o lado da casa aqui Onde eu já passei o roçando Pé de caju aqui em frente a casa E aí o céu tá lindo ó Dia quente Céu limpo Então galera é isso aí Quem gostou do vídeo Deixa seu like Seu comentário E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau